Fala, Anelite Maníaco, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo tá tudo bem? Tô com um DEL aqui que eu não sei o modelo de cabeça, tá? Esse DEL branco aqui é bonito, tá vendo aqui, ó? Bonitinho, ó, tá pra minha cara, ó. Bonito, né? E não tá ligando. Conectou aqui. Conectou aqui, tá quebrado, tá? Conectou aqui, dá pra ver que o miolo tá quebrado. Mas você não pediria da máquina ligar, vai pedir de carregar a bateria, tá? Geralmente não impede, tá? Tá quebrado. E tá colocando todos os parafusos aqui, ó. Tá colocando todos os parafusos aqui, ó. Todos os parafusos, tá? Então isso aqui já me dá até medo de mexer na máquina, tá? Porque imagina que... Como pode tá dentro. Posso tá enganar pra tá com a placa livrinha, bonitinha, com a placa que vai tá toda destruída. Como é que eu descobri isso? Abrindo a máquina. Só abrindo a máquina pra eu descobrir o estado real da máquina, né? Mas antes de tudo, eu peço pacientemente, humildemente, que se inscreva no canal já. Então eu clico aí pra ver esse canal crescer. Deixa o like aí pra galera, pra mim, né? Pra você conhecer o canal, né? Dá o like da galera, né? Pra gente, né? E ativa o sininho também pra receber novas notificações de vídeo, tá? E faça um comentário no final do vídeo pra ajudar também, ok? E se vire membro do canal também, se puder, tá? Membro pagante que vale a pena, tá? Tem dois níveis lá. Nível 1 e nível 2. Vale a pena virar membro. Você não vai se arrepender, ok? Então, é isso. Vamos abrir a máquina aqui, tá? Chega de me enrolar, né? Vamos abrir essa máquina. Aqui eu vou deixar vocês que vão tá ligando. Vou abrir ela e ver se dá reparo. Eu espero que sim, né? Bora lá e vem comigo. Tá aqui a máquina, tá? Vocês podem vir. Se der aqui, né? Já abri a tampa, né? E não vai ligar, tá? Vou apertar o botão de ligar aqui, ó. Apertei o botão de ligar. Não liga nada, não sai nada. Fica mortinho na fila, tá? Vou apertar de novo. Apertei. Nada, tá? Aqui, ó. Nada, ó. Vamos ligar a máquina e ver o que tá acontecendo com ela. Ligar não. Vou desmontar a máquina e ver o que tá acontecendo com ela. Já volto aí com a desmontada. Ei, você. Tá gostando do vídeo? Espero que sim, né? Então, desculpe interromper o seu vídeo, mas eu queria dizer, você já pensou em virar membro do canal? Menos de 8 reais por mês, né? O videíster é sempre lara de membro, tá? E tem praticamente vários, tipo assim, eu já destrinsei várias etapas do notebook lá. Olha o que eu já falei na área de membro. PWM primário, PWM secundário, primário é o quê? 3,5V, tá? PWM principal para gerar energia para a máquina, tá? Circuito de Charge, PWM secundário, circuito de memória, circuito do PCH, entendeu? Vcore, circuitos auxiliares que não funcionam através de bobina, mas eles estão lá para auxiliar, tá? Alguns de 1,8, 1,2, circuitos auxiliares, circuito de transferência, ou então falam de circuito de terciário, ou de transferência, né? Que transfere 3,5V quando liga a máquina, né? CC pela bobina. Então, tem vários assuntos que eu falei já, tá? Sequência de Start, como eu acho curto, e muito mais, circuito LVDS, então isso tudo eu já falei na área de membro, para ser medido todo o básico para o notebook funcionar, tá? No último vídeo lá que eu lancei agora foi para o circuito de USB, quando eu descobri o defeito, como eu falei para resolver, e por aí vai. Esse valor aí é só R$8,00 por mês, tá bom? R$8,00 por mês, não é nada, basicamente, tá? E tem também a área de membro master, se você quer mais coisa além disso, tudo que eu já falei, tem a área de membro master, que é R$25,00 por mês. O que você faz lá? Você participa do grupo comigo, exclusivo no Telegram, onde a gente troca informação técnica, né? E ainda se tiver business temas, eu disponibilizo lá para vocês, se eu tiver, ok? Então vale a pena ainda ter lá o suporte comigo, o grupo também se autoajuda, né? Olha que legal para técnico, né? Isso aí! E se você quiser mandar máquina para a gente também, o link está na descrição do vídeo aí, tá? É o principal foco de todos os vídeos que eu faço, mas, se você quiser mandar máquina para a gente, confira o seu trabalho, então mande máquina para a gente aí, link na descrição do vídeo, tem meus apps da empresa, você pode dar contato comigo, depois acertando tudo comigo, eu te mando para o zap da empresa, para o procedimento de envio da máquina, tá? Então, se você está falando que eu fiquei parado, não perca tempo, mande para a gente, que aqui é quase certo de ser reparação do notebook, tá? Como eu disse, o meu índice de repara aqui é 80%, tá? Mas, eu falei de tudo para reparar, não vou te garantir que eu vou fazer milagre, mas eu farei o máximo possível para a reparação do notebook, se tiver como reparar, ok? Então, segue o vídeo aí e um abraço! Bem, gente, está aqui a placa, tá? E a situação é caótica, tá? Bios mexido, tudo bem, supraiou, também foi trocado, supraiou, tá? Eu consigo ver que ele foi mexido, ok? Para mim, ele foi trocado, tá? Está soldado, fez todo soldado, de repente vocês não pegam aí, tá? O binho de 3 volts e mexida, tá? Aqui, quer dizer, essa aqui, ó. Essa aqui, ó, binho de 3 volts e mexida. Está vendo? A de 5 funciona, tinha 5 volts e 3 não tinha. E a revistência de 3 volts, não é essa aqui, ó. Para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Zero, ó. Curto, tá? E adivinha quem esquenta quando joga a tensão? Adivinha quem é o grande processador top, né? Robusto, ele nunca dá defeito, né? Adivinha quem é, né? Pode ser provocado defeito? Pode ser também, tá? Defeito está com o problema processador à toa, né? Mas, vamos botar um álcool aqui, deixa ver se ele vai secar, né? Vamos ver aqui, ó. Vou botar aqui agora, ó. Vou jogar a tensão aqui, tá? E aqui, ó. Toma olhado, né? Aqui, ó. Deixa eu dar um zoom melhor. Tá aí, ó. Vamos jogar um álcool, ver se vai secar. Cadê? Aqui, tá. Aqui, vou jogar um álcool aí, ó. Aí, secando já, ó. Aí, ele secando. Aí, ó. Amperagem. Então, caixão em vela preta, né? Ele tá esquentando. Nem pega muito direito, né? Mas, vamos ver que nem você vai esquentar. Ó lá. Ó lá, evaporando ali, ó. Na hora que já vai calor, ó. Tá vendo? Já era o processador, tá? Caixão em vela preta. Análise bem rápida, né? Placa toda mexida. E, é isso aí, gente. É... Eu vou falar... Eu não... Vou mudar o... O rosto aqui. Vou mudar pra... Gente, vamos lá. Bem simples, tá? Bem simples. Eu não faço milagre, tá? Eu não faço milagre. A máquina tá toda mexida. A chance de reparar é baixa, tá? É... Porque eu já imaginei. Quando eu abri a máquina, eu diria que nem tem jeito. Eu já imaginei. Vou tirar um mexido, um bicho mexido. Porra... Mexeram bastante, né? Burina de três volts mexida. Porra... Medir a gente tendo zero. De qualquer intenção. O processador esquentou. É tchau. Entendeu? Não... Não tem que fazer. É... Acabou. Caixão em vela preta. Missão no sétimo dia. Missão no dia um ano. A máquina pra rezar. Porque já era. Só trocando pro outro, tá? O processador não compensa. Não vale a pena. Tá? Então... É isso. Infelizmente, se tiver muito mexida, gente. Não adianta me mandar. Porque... 90% de serviços vão pagar a frente à toa, tá? 90% de serviços vão pagar a frente à toa. Porque, geralmente, é esse tipo de resultado que dá quando a máquina tá revirada. É esse tipo de coisa que acontece. O pessoal tá queimado. O pessoal tá com furo. O pessoal tá com furo. E por aí vai, né? Então, é isso aí. Eu não faço milagre, infelizmente. Ok? Então, é isso. Um abraço. Olha, nem vou pegar o tripé, tá? Pra adiantar, tá? Então, não deu. Como falei, tô toda revirada, toda mexida, né? É... Processada queimada. Não tem o que fazer, tá? Se inscreve no canal. Deixa o like. Ativa o sininho. Vira e-mail se for possível. E se inscreve no canal aí. Esse vídeo foi rapidinho, né? Peguei uma máquina pra te mexer. E não vou cortar o vídeo só porque não deu reparo, né? Mas também, claro, desse jeito é difícil dar, né? Então, é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo. Vira e-mail pra ajudar o canal a crescer. Pra me ajudar também, tá? Se puder. Se já te ajudei com o vídeo. Já salvei... Sua vida aí. Com o vídeo. Já deu sustento. Nossa família. Sua técnica. Se quiser contribuir pra me ajudar também. Só virar membro do canal. Tá bom? Então, é isso aí. Um abraço. Fui. Até mais. E tchau.